Olha só, isso aqui é muito simples, tá bom? Vou te explicar que você vai entender tudo. Olha, zero dividido por três é zero. Show? Zero dividido por dois é zero também. Olha você, zero dividido por um vai ser quanto? É zero, pô. Show de bola, é zero. Vamos lá. Zero dividido por zero vai ser quanto, então? Zero, pô? Não, claro que não, querido. Zero dividido por zero é indeterminado. Tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? Indeterminado. Mas, peraí. Zero, zero, zero. Indeterminado. Lógico, indeterminado, é. Tchau, tchau.